Olha, Celso, muitas vezes a gente compra um produto e não fica satisfeito com ele. Acontece. Agora, comprar um produto e não receber, isso revolta qualquer pessoa. E esse foi o caso da Cláudia. Ela pagou um guarda-roupa por 10 meses. Mas na hora da entrega, o móvel não existia mais. Depois de insistir muito para resolver o problema sozinha e não conseguir, a única opção foi pedir a ajuda da patrulha do consumidor. E aí o Celso Russumano entrou em ação. Acompanhe a reportagem. A patrulha do consumidor está chegando na cidade de Carapicuíba. É uma cidade da região da Grande São Paulo. Estamos aqui para atender o chamado da Cláudia. A Cláudia comprou um guarda-roupa e não consegue receber. Mas como é que funciona isso? Que atitudes você, consumidor, deve tomar todas as vezes que você comprar alguma coisa, o vendedor te prometer uma data de entrega e não cumprir? A Cláudia já está aqui nos aguardando. Oi Cláudia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Mais ou menos, né? É. Quanto tempo você está esperando esse guarda-roupa? Mais ou menos um ano e sete meses. Há um ano e sete meses ela comprou o guarda-roupa. Só que no momento da compra, ela disse para a vendedora, olha, você aguarda um pouco. Eu estou comprando uma casa fora de São Paulo, em Boituva, não é isso? Isso. Você me falou para o telefone? Isso, em Boituva. Em Boituva. E quando eu tiver a casa, você me entrega o guarda-roupa. Enquanto isso, a Cláudia foi pagando. Olha só. Ela fez o guarda-roupa em dez parcelas. Ah, a Cláudia não encontrou o imóvel que ela queria em Boituva. Ela teve que, temporariamente, né? Suspender, mas como o tempo estava longo, ela resolveu pedir para a vendedora que entregasse o guarda-roupa. Só que neste pedido, a gente não encontra uma data de entrega. Então, o primeiro cuidado que você deve tomar, quando você for comprar móveis ou qualquer outro tipo de produto para a entrega futura, é colocar a data de entrega. Porque quando a data de entrega está inserida no documento e ela não for cumprida, caracteriza crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Fazer a afirmação falsa e enganosa é considerado crime. A pena é detenção de três meses a um ano e multa. A afirmação falsa e enganosa se faz quando se promete alguma coisa e não se cumpre o que foi prometido. Bom, quando a Cláudia pediu... Como é o nome da vendedora? Mara. Quando a Cláudia pediu para a Mara entregar o móvel, aí começou o problema. E de muitos e muitos diálogos, ela printou alguns para a gente ver aqui, que ela vem pedindo, desde maio deste ano, a entrega dos móveis. E as promessas são feitas, olha, vou entregar dia 5, depois muda para dia 5 do outro mês. E foi, e foi, e foi. Até que um dia a Cláudia disse para a Mara, eu não quero mais, você me devolve meu dinheiro. Foi isso, né? Foi isso. Devolve o dinheiro porque eu já paguei tudo, ela tem o comprovante de todos os pagamentos, estão aqui todos os extratos bancários, né? Mês a mês, as parcelas que foram pagas, ó, 764 reais e 26 centavos. Os pagamentos foram feitos. O móvel foi quitado. E um móvel caro, por sinal, um guarda-roupa de 5.500 reais. Acrescentados os espelhos que ela cobrou, mais 180 reais, deu 5.680 reais. E as promessas foram feitas, várias, e todas elas não cumpridas. Inclusive a devolução do dinheiro, que ela prometeu para quando? A primeira parcela para hoje que não foi cumprida. Pois é. Nós tomamos o cuidado de conversar com a gerente do banco dela para saber se o valor tinha sido depositado. Como já passam das 5, nós verificamos e o valor não foi depositado. Por isso, só nos resta ir até lá. Porque vender e não entregar caracteriza crime. Portanto, toda vez que você for comprar alguma coisa, não pague tudo antecipado. Essa é a dica que nós deixamos aqui. Pague pelo menos, ou melhor, no máximo 50%. E o resto deixe para pagar na entrega. Assim você vai garantir que a entrega será feita. Vamos lá? Vamos lá. Aquela ali do lado de lá? É. Olha, a loja é aquela ali. É uma loja bonita, né? O que falta é cumprir a obrigação. Isso mesmo. Quantas vezes você já veio aí? Quatro vezes. Telefonemas? Inúmeros de telefone. Perdeu a conta. Ih, perdi a conta. E ela sempre dizendo que vai entregar. Toda segunda-feira. É aqui, olha. Tinha alguém ali, o vendedor já saiu correndo, olha. Já saiu correndo. Ah, é? Por gentileza, tudo bem? A senhora é a? Josimara, tudo bem, Josimara? Tudo bem, tudo bem. Decepção, viu, Cráudio? Decepção é ela que está contigo. Vamos, vamos lá. Ela que está com decepção. Eu estou. Eu precisava também falar a minha versão. Então, mas eu estou aqui para isso. Sim. Eu vou falar a sua. Ela comprou comigo, Celso? Ela já não é a primeira vez que ela compra comigo. Já falou que comprou várias vezes. Ela comprou comigo. Só que ela pediu para mim que ela ia comprar uma casa em Sorocaba. Verdade. Inclusive... É boituva, né? Boituva. O que ela fez comigo? Ela falou para mim, Mara, não segura agora. Inclusive, eu indiquei até meu irmão porque ia vender o apartamento dela e ela ia comprar essa casa. Ela falou, não me entrega meus móveis agora porque eu vou fazer negócio com essa casa. Tudo isso que você está falando, ela contou para a gente. Só que daí ela pegou e falou, eu falei para ela, tudo bem, Cráudia, quando você for querer o móvel, você me avisa uns três meses antes. Por quê? Eu demoro 30, 45 dias úteis para chegar essa mercadoria. Ela falou que tudo bem. Quando eu vi? Sabe quando ela veio? Ela veio em março. Ela veio em março e pediu para mim se eu já poderia liberar a mercadoria dela. Eu falei, Cráudia, vou fazer o pedido agora da sua mercadoria. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, cinco meses. É três meses? Daí o que eu falei para ela? Março, Cráudia, essa mercadoria, a fábrica dessa mercadoria faliu. Vamos escolher outra mercadoria de outra coisa? Chamei ela na loja, ela falou que ia chamar você. Entendeu? É direito dela, se ela compra uma coisa, te paga antecipado, porque ela já pagou, cumpriu toda a obrigação dela contigo, né? E todos os cheques, todos os cheques. Eu vou deixar você falar primeiro, mas então você fala a verdade, porque tudo que você falar está escrito aqui. E o que você está falando não é o que está escrito aqui. Você vai passar vergonha. Nós temos aqui o print do WhatsApp dela, e aqui mostra que você vem prometendo a entrega, mês a mês, e que não tem cumprido. Vamos fazer um acordo, porque eu não quero confusão. Não cumpriu. Cadê que está o dinheiro na minha conta hoje? Cadê que está o dinheiro na minha conta hoje? Falei, Cráudia, vamos cancelar? Ela não deixa... Peraí, vamos ouvir ela. Falei, Cráudia, vamos fazer o cancelamento. Por quê? Eu ofereci outra mercadoria para ela, que demorou em dez dias. Eu te mostro para você. Ela falou, Mara, eu não gostei dessa mercadoria. Ela disse que você ofereceu um outro guarda-roupa, só que... Veja, os guarda-roupas que você tem aí, eu estou vendo, eles são de MDF, eles não são de madeira maciça. Eu não tenho mais madeira maciça, porque eu tive muito problema com madeira maciça. Como eu não sou uma vendedora com tanta experiência em madeira maciça, eu sou uma vendedora que eu comecei agora. Você começou agora? A minha loja, a minha empresa, na realidade, ela tem desde 2005, só que era uma loja de roupa. Entendeu? Você começou agora? Faz quatro anos, faz quatro anos. Me diga uma coisa, você fez um pedido, você não cumpriu o pedido, você pode fazer um acordo verbal com ela, dizer, eu vou te devolver metade hoje e metade daqui a 15 dias e tudo bem. O dinheiro não é meu, eu não quero nada de ninguém. Então me fala, como é que você quer devolver o dinheiro? A gente vai marcar um acordo, se você, qual o prazo que eu posso dar para ela, posso dar sexta-feira a metade e daqui a 10 dias o restante? Sexta. E a gente acompanha, a gente acompanha. Aceita, eu acompanho. Tá bom. Sexta-feira, sexta-feira, presta atenção, vamos deixar isso claro. Você? Sexta-feira. Tá bom, eu aceito. Eu aceito. Bom. Não vindo da sua boca. Coitado, ai Mara do céu. Mara, deixa eu te falar, ó, cadê a sua palavra? Eu não vou brigar com você, eu não vou brigar. Cadê o dinheiro na minha conta hoje? Olha, deixa eu só... Ela tá te dando um monte de oportunidades, ela aceitou o acordo. Eu ofereci para ela, entregar para ela vários guarda-roupa, ela não quis. Ela quer... Agora, deixa eu deixar... Foi, MDF. Você não tem madeira aqui, minha filha. Eu não tenho, mas eu ia encomendar para você, eu ia encomendar para você. Você sabia, eu mostrei todas as fotos para você. Já que ela tem o print, manda ela mostrar os prints do madeira. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Os prints estão aqui, os prints estão aqui, e nesses prints... Eu quero 180, ó, eu quero o valor integral. É, o valor tá aqui, tá aqui, o valor tá aqui. O valor tá aqui, ó. O valor tá aqui, o valor tá aqui. O valor é 5.680, 5.680. Sim, esse é o valor que eu vou te devolver. Pode ser... Ela pagou em 10 vezes mesmo, tá aqui, e tudo foi honrado. Fala mais. Agora é com a patrulha do consumidor. Ótimo, quem sabe que você vai trazer bastante cliente para mim agora. Porque eu sou pobre, mas sou honesta. Tá bom. Veja, se você é honesta, eu vou voltar aqui para te dar parabéns. Não tem problema nenhum. Vamos combinar o seguinte, sexta-feira, metade... Eu preciso, o número da conta dela, eu preciso da conta dela. Sai só agora. Eu não tenho nada disso. Sexta-feira, metade, e a outra metade em mais 10 dias, tá bom assim? Mais 10. E a gente volta aqui para mostrar que resolveu o problema e para dar parabéns. Tá ótimo. Pode ser assim? Tá ótimo. Então a gente vai passar o número da conta, tá bom assim? Sim, tá bom. Exatamente? Nós vamos passar o número da conta agora e depois nós voltamos para mostrar o que aconteceu. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Pois é, agora a gente vai saber da própria Cláudia, né? É isso que a gente quer saber, como é que terminou essa história, Celso. Tudo deu certo. Se não fosse por vocês, não teria reavido esse dinheiro que há mais de um ano eu estou tentando. Deus abençoe. Ótimo, super satisfeita. Deus abençoe. Parabéns a Jusimara, né? A Jusimara cumpriu o que prometeu e devolveu o dinheiro. Depois que você entrou na história. Ô, Celso, a dica que fica nesse caso, além de que você sempre fala, orienta a gente aqui, é 20% de sinal, no máximo 50% você falou ali, e contra a entrega do produto para que a pessoa se sinta na obrigação de entregar o produto e receber o total do dinheiro. Mas, neste caso, é importante colocar na nota fiscal ou no pedido a data da entrega, o compromisso da data da entrega. A data da entrega é o mais importante, porque a partir do momento em que a data não for cumprida, caracterizou o crime de afirmação falsa e enganosa. Agora, o mecanismo que a lei dá ao consumidor é extremamente importante. Olha só, olha aqui, o que diz o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Se o fornecedor, olha, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, seria o pedido. Apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e a sua livre escolha. Olha só o texto. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ou aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Ou rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Ó, faça como a Cláudia. Coloque tudo printado, né, guarde os depósitos. Faça tudo, tenha toda a documentação, qualquer conversa no WhatsApp vale como documento também. Vale também, vale também. Qualquer troca de mensagem vale como documento. Então, o Celso Russomano vai estar aqui defendendo os seus direitos. Na semana que vem está de volta, a Patrulha do Consumidor, sempre protegendo a todos nós, consumidores. Celso, obrigado. Daqui a pouco tem live aí, não sai de... Opa! Tem live e a gente vai estar na live, tá bom? No nosso Instagram, arroba hoje em dia, você vai poder tirar todas as suas dúvidas com relação ao direito do consumidor com ele, Celso Russomano.